E aí, pessoal? Hoje eu vou falar da série Manic, que tá na Netflix, que é de 2018, uma série que eu achei bem interessante, que tem como protagonista a Emma Stone e o Jonah Hill. Essa série eu gostei, achei ela bem interessante, na verdade tu começa a se perder um pouco até entender o que que tá acontecendo, porque ela se trata de um computador que é meio anos 80 lá, mas não é, na verdade tu não sabe bem onde que tá o tempo da série. E aí tem umas coisas antigas, umas coisas mega tecnológicas e tem um computador que um cara criou, que é uma baita inteligência artificial, que promete curar as pessoas dos traumas ou de problemas, e tal. Então, ali tem um grupo de voluntários, tem o Owen, que ele precisa, ele vai ter que fazer uma coisa, vai ter que mentir perante o tribunal por causa do irmão dele, e ele tem esquizofrenia, ele tem vários episódios de surtos psicóticos, coisas assim, e tem a Anne, que ela também tem um trauma que aconteceu, que a gente vai descobrir, e que ela começou a se drogar com a droga que era fabricada nesse lugar. Ok. Aí eles entram nesse sistema ali, como voluntários, né, e acabam se conhecendo, e acabam criando uma conexão que nem eles entendem, eles ficam mega conectados, como se fosse uma coisa de outras vidas, como se fosse pra ser, né, e eles acabam indo ali pra sala de... numa sala que o computador entra na cabeça deles, e eles acabam indo pra um mundo, e eles sempre acabam juntos nesse mundo, e isso nunca aconteceu. As pessoas ficavam comentando lá, os médicos, ah, mas isso nunca aconteceu, e eles achavam isso muito estranho. Então, cada episódio, eles passam vivendo uma aventura juntos em outra realidade, é mais ou menos isso. E é uma coisa legal, assim, é bem divertida a série, é uma série dramática, mas é de comédia também, é bem divertida, dá pra rir um pouco, o homem tá bem engraçado, o Jonah Hill, porque ele emagreceu, ele até sofreu várias críticas por ter perdido muito peso e ter perdido a graça, como todo mundo fala, né, quando esses gordinhos que eram engraçados emagrecem e eles perdem a graça. Então, como sempre, tem essas polêmicas, mas ele não deixou de ser um bom ator, ele tá muito bem no papel. Gostei bastante da atuação dos dois juntos, é bem divertido, e o final da série também é bom, e o final da série é bem previsível, porque tu já imagina mais ou menos o que vai acontecer, e é realmente o que tu vai estar imaginando, mas é bem legal. O que eu achei mais legal ainda foi ver a Sally Field num papel de megera, isso eu achei muito legal, porque eu só lembro mais dela daqueles filmes dos anos 80, 90, ela sendo a mulher queridinha, lá na Babá Quase Perfeita, queridinha e tal, e aí ela fazendo uma megera ali, eu achei muito bom, achei que foi muito legal, e a cara dela, tudo ficou muito legal. Também a gente tem a Julia Garner, que ela fez Somos o que Somos, e ela tá fazendo várias séries também, vários filmes. Tem a Selene Leiva, que ela faz Orange is the New Black, que eu gosto também, achei bem interessante. E o Gabriel O'Brien, que ele fez Law and Order, fez várias séries e filmes, um ator bem das antigas. Então a gente tem aqui um elenco muito bom, a série não é uma série com um grande enredo, mas é uma coisa boa, dá pra se entreter bastante. E é isso, vale a pena assistir e tá lá na Netflix.